Estão me perguntando se eu tô bem E aí rapaziada Hoje é dia de dono de casa, é isso mesmo Hoje eu vou dar uma arrumadinha aqui, né Que o negócio tá feio, tá ligado Feriado, beleza, mano Feriado de São João, né Já comi minha pamonha Naquele jeito, beleza Que a mãe até roubou ali minha pamonha Ela comeu mais do que eu Eu comi dois pedaços e você comeu o resto Porque a mosca, meu amor, ia comer Minha cara, vai aparecer aqui Olha como ela tá bonita de rosa hoje, olha Vai de barangá, eu e ele no ringuinho A gente brigou Eu vou dizer, eu vou cabertar A gente brigou ontem, beleza Ele queria guardar a cômoda e não foi tomar banho Cadê uma besteira, porque mulher assim Vixi Brigou comigo porque eu não fui tomar banho na hora que ela queria Eu disse assim, é verdade, eu vou guardar a cômoda Vai tomar banho Não, que não guardar a parada Vai, vai deixar água E ele foi com outro castelo Você tá com raiva de mim ainda? Não, não tô com raiva não Diz que eu deixei você de castigo Deu um cheiro E aí, mãe, ela foi assim Tu ficou com raiva de ela, tu casa de ela Até o final ele ficou em casa de castigo só Mas é isso, a minha sogra mandou Minha pamonha, tá vendo você? Foi E a minha canjica também, ó Pratão Ela disse que fosse buscar a mãe Mas nem cumbia ainda Não, aquele aí tá bom A mãe não aguenta não Eu como, eu gosto Ela é top, tá ligado? O que é? Vem aparecer, Elf Vem Pega ele, mãe Que quer aparecer Vem, Ralf Gente, ele deu um pinão pra trás Aqui, tá com ciúme ele Ali, ó Dá um alô ali pro pessoal Vem, Ralf Família unida Vem, minha família unida Vem É a grande família Aí, ó Vou tirar foto Todo mundo rindo E é isso, rapaziada A gente tá tudo certo agora, né? Tamo nos quentes Agora você tá falando Para, menino Tá direitinho? Vou arrumar a casa Pra agradar ela Tá brincando E depois Você vai acabar Cozinhar o milho Pra gente cozinhar, né? Vai cozinhar milho? Vou cozinhar esse milho todinho Só tenho cinco milho, irmão Aqui o milho tá na palha, né? Pois tá bom Então a gente vai cozinhar milho hoje ainda Então, vamos lá terminar aqui de varrer a casa Olha a situação desse sofá, rapaziada Eu boto esses pano aqui no sofá Porque os cachorros Eles dormem aqui, tá ligado, mano? Eles gostam de ouvir no sofá Não tem outro lugar É no sofá Aí, pra não sujar o sofá Todo eu durma Eu boto os pano aqui Como a gente não fica em casa Então a gente não tá vendo eles Todo jeito eles saem no sofá A gente bota um lugarzinho ali no chão Pra eles ficarem Mas eles não ficam Então a gente bota esses pano aqui Eles se enrolam todinho aí E dormem aqui mesmo Mas, ó Já tá todo bagunçado Vou arrumar pra eles ficarem aqui Que não adianta eu discutir com eles Porque eles não vão me obedecer de jeito nenhum Bota um lugarzinho aí no chão Eles não ficam Então é aqui mesmo Beleza? Então eu vou organizar Vou varrer a casa aqui Esse é o lençol do bichinho Ralf, bagunça tudo É mais que bagunça Esse é o lençol do bichinho É o lençol dele, né, mano? Então o tempo tava fechado Tava chovendo pra caramba Olha o relapiano Já tá um solzão Daquele jeito, ó O céu azulzinho E é isso E quero lá em tá feliz Porque chegou Chegou água, né? Chegou água, mano Aqui a gente chega água Então quero lá em vai aproveitar E vai lavar roupa Então é isso A casa tá assim Abagunçada A gente vai dar um jeito aqui agora Aproveitar que a gente tá em casa hoje E amanhã já volta de novo A trabalhar Ó o pai Vai rasgar, amor Porque esse pano é fino, viu? Soltou, macho Ele vai soltar demais Se tu reclamar com ele Solta, perra Olha Olha a vassoura Olha a vassoura nos pés E vai pegar Ele quer pegar de todo jeito Sai, macho Chegou, vou guardar ali Olha a vassoura, olha É a vassoura, é a vassoura Olha a vassoura Que briga Oi, Edu Oi Põe na mesa do cachorro Rapazé, eu vou ser você O cachorrinho pra cagar esse meu É doido Caga pro 10, mano Tá, é todo É pequeno, mas O bicho tem um reservatório cheio Vamos varrer aqui Vamos varrer aqui a garagem Rapaziada Varrer não Lavar Vamos lavar Dá uma lavada Que a mãe jogou aqui um produtinho Jogou na água E agora eu vou Carvar a vassourinha Esfregando, tá ligado? Tem que lavar, mano Senão Esse cachorro Pita e bota isso aqui Fica daquele jeitinho Prontinho No grau Agora tá bom, mano Agora é só esperar secar Como aqui entra muito vento Então seca bem rápido Boa lá, rapaziada Vou descascar o milho aqui agora Beleza, aquela a gente quer cozinhar Vai descascar Vamos lá aqui, ó Anda aí, Ralf Tomara que não tenha aquela largata Tem uns que tem mais lava, né, velho Oi? Eu boto Eu boto pra tu Assadinha Boscui É uma delícia Milhinho cozinhado Mano, eu gosto mais de milho cozinhado Do que ele assado, tá ligado? Assado é bom Mas cozinhado, meu amigo De paria não O cara bota aqui uma manteiguinha em cima Que delícia Ah, é doido É outra coisa, mano Ele quentinho Com a manteiguinha em cima Já fica só O caldinho que tem nele É massa, doido Olha o milho, mano Tá banguelinho, banguelinho Ué Tem um milho aqui e o outro lá na casa de chapéu Ixi, Maria Agora o caroço do milho tá grande Agora tá faltando, viu? Que é gato colé Tu quer o quê, Rafa? Olha o milhinho, pai Pra mais tarde Rafa, esse aqui, ó Presta não, tá ligado? Esse aqui tá com um buraco bem grande no milho, ó E isso aqui Certeza que aqui tem largada, mano Não vou nem abrir Esse aqui Para ele largar, ó Ela apareceu, ó Tá vendo aí, ó Verdeinho Não, mas Esse aqui tá bom não, pô Sim, mas a pessoa Tira essa parte, vida Ó, o milho tá bom, é A pessoa tira isso aqui, vida Deixa eu pegar uma faca pra tudo Ó, é, Rafa, é a gatinha Não faz isso não, vida Não é do ingênuo Então vai do ingênuo, é É Não é do ingênuo, não, é Essa não, eu sou da cidade Eu sou do ingênuo Eu sou do mato, cadê, mano Tira essa largada com a mão, não, gente Ah, tira aí Não é tira com a mão, não Só que o dia ela sim, pô E aí, Rafa? Meu pai não sabe fazer nada Olha o milho bonzinho, minha gente Ele joga no furaco Isso é um pecado, amor Isso aí foi a largada Com um tatinho ali Pra ajudar com o meu rosto Que ela não comece O bode Pode ser Esse cachorro é muito curioso, pichão Tira aí, pê, tira a cara da faca Ai, corta aí, ó E olha eu aqui, ó Já atrelando, meu parceiro Fazendo minhas gambiarras aqui Então o que acontece, gente? Isso aqui é um soprador térmico É um soprador térmico Que eu uso lá no meu comércio Na minha loja, né, mano? Então, o que é que eu tô fazendo aqui? É, teve um dos meus sopradores Que deu defeito, né? E deu defeito exatamente Nessa pecinha aqui, ó Beleza? Que é isso daqui Né, mano? Ó, posou, foi tudo daqui Derreteu, foi tudo, mano Super aqueceu, na verdade, né? É o que é que eu tô fazendo A chavinha de um Tava quebrada Eu tava com o outro E tava quebrada a chavinha Que é essa chavinha aqui, ó Que liga e desliga, entendeu? E essa paradinha aqui Tá boazinha, mano Entendeu? E eu não tava usando ele Aí como esse aqui Quebrou essa parte daqui E a chave continuava intacta Beleza, mano? Então eu troquei Então, essa chave aqui, ó Essa pecinha aqui Era desse bico aqui Aí eu tirei Cortei os fios E aí peguei o do outro Que quebrou isso aqui Aí troquei, né, mano? Peguei só a chavinha Beleza? E coloquei nesse Né, mano? Porque o que um tava quebrado O outro tava bom E o que o outro tava quebrado E o outro tava bom E trocamos Vamos testar, né, rapaziada? Vou botar aqui na extensão Porque a tomada dele Não pega nem Nessas tomadas normais Então tem que ter esse Essa entrada aqui, ó Que o buraco é maior Ah, não sei o que lá Sei lá Vou botar aqui Eu confesso que eu pensei Eu penso assim Como é que eu digo Ele cortou no lugar errado, não foi? Assim, não era pra ter Foi sim Não era pra ter feito aquilo tudo Era pra ter cortado a chavinha Ele foi mais do que vinha Trocar da chave, no caso Assim que eu troquei Mas porque eu achava aquilo ali que tava ruim E não a chave, tá ligado? E como é? E tu trocou aquele também lá no outro? Foi Esse aí é do velho Esse daí, ó Essa bateriazinha Meu Deus de Deus Deixa eu falar Eu fiquei naquela Será que a bateria é a que tá ruim? Tá bom, mas vamos ver agora, né? É Porque por mim, eu não sei E agora, olha a verdade E agora, ó Nível 1, viu? É? Aí, esquentando Nível 2 Top É Aqui já tá vermelhinho, ó Tá Bicando o bicho E gente, o milho aqui, né? Eu ficasse aquele todinho Tá aqui bem no grauzinho Sendo que deu errado Beleza? Por quê? Porque a gente Foi inventar ali De fazer os serviços ali De casa, né? E a gente disse Que ia encher O nosso Como é o nome daquilo ali? A nossa caixa d'água Né? Chegou água Hoje de manhã Então, pô Se chegou hoje de manhã A gente vai fazer as nossas coisas Daqui a pouco a gente vai encher a caixa Sei que a caixa ainda tava com água Então a gente resolveu Que como já tava um pouco sujo A gente jogou a água que tava Nela Pra encher de novo Então quando a gente jogou E foi encher A água faltou A água foi embora Então A gente se ferrou A gente tá aqui Em casa agora Sem água Né? É Mas será que dá pra pegar Um pouquinho Pra cozinhar Esse milho Não? A gente vai cozinhar ele hoje Mas a gente tá sem água A gente se ferrou Todinho Bom, rapaziada Chegou a hora aqui A gente botar Um milhozinho Pra cozinhar Pra cozinhar, né? É E chegou água Chegou água Graças a Deus Para a glória de Deus Vamos lá, né? Dar um grau aqui no milho Milhozão já tá Que bonitão, mano Olha os milhozão Tem aqui Tem uns que tá meio feiosos, né? Mas tem uns que tá no grau, mano Isso aqui tá no grau Beleza? Tá faltando uns dentes aqui Ainda mais Tem dois aqui Que tá filé Isso aqui, ó Um pletinho E esse menorzinho aqui, ó Olha, como Contou a água Você já tinha um milho Descascado? Tinha um só É da calabicita Como ele é que eu, viu? Ah, pô, eu botei aqui Eu ia cozinhar, viu? É isso aqui, ó Não, esse não Cadê? O milho da calabicita A cozinha mesmo Porque eu botei ali pra ela É esse mesmo Então é isso, rapaziada Então vamos lá Agora já tá aqui, ó Né? Vou ligar aqui Vou botar sal primeiro, né? Tá o sal Vou botar Que ela me deixou Com minha conta Não vai ver mesmo Eu vou botar Duas colheres de sal Tá ligado? Cheia Porque Você é um casado Você tem que saber Quanto sal eu vou usar É, né? Então duas colheres de sal Vou botar Quero deixar o negócio Bem salgadinho, tá ligado, mano? Fica top demais Então vamos aqui, ó Com duas colheres de sal Generosa Muito não, muito não É Assim Tá filé É fazer merda É Eu boto sal Aí, ó Top demais Agora Vou botar os milhos Dou uma mexidinha Não Vou ligar ainda Primeiro eu vou botar os milhos Aqui Tá bem direitinho Aqui, ó É pra dar tudinho, né? Pra cozinhar num grau É, mas cabe É... Quanto um minuto é, hein? Sei não Não bota na pressa Quando for ver Que milho é mole Deixa ver ver aí Quando for ver Você tampa a panela Aí, tampa a panela Quando é dois minutinhos Você entender que ela tá Dois Será que vai caber tudinho ali? Eu acho que não, né? Esses pequenininhos aqui Eu vou botar lá no fundo Pronto, gente Já fechei aqui a panela Beleza? Acabou de fechar, né? Acabei de fechar Foi E eu tenho medo Que me pelem, mano De panela de pressão Putz Eu não gosto de me fechar Mas tá aí Encaixei a borrachinha direitinho Ó Tá com pressão Ó Ó Sinal que Tá filé Olha que nego Peguixoso Parece um arran Parece um arran Todo aberto Eita Preguiça da gota Preguiça E esse aqui É o jantar da noite Rapaziada Olha aí, ó Canjica Panonha E milho cozinhado Que lindo, cara Tá ruim, tá? E, né? A suquita, pai É Suquita Não? É o que? O chefão, tá? É mentira Ah, pai, hoje no almoço Eu tomei isso aqui Achando que era suquita Tinha não, meu? Tinha não, amor Poxa Era até bom Era melhor Tu não ter me dito Porque na minha Na minha cabeça Isso aqui ia ser suquita Suquita Foi Jura tu Então eu vou fazer logo o que? Vou logo no Partir a canjica aqui Vou esperar a queroline, né? Pra comer junto aqui Eu e ela Enquanto a queroline tá ali Já vou servindo nós aqui, né? O parceiro É a pomorinha Daquele jeito, né? Pamonha Olha a pamonha Olha a bichona, mano Aqui é só milho Isso é in natura É mesmo É fula Pega essa fuma Não é pra gente não, tá, gente? É pro cachorro Então tá aí, ó Top demais Aí eu boto um pedaço De canjica, né? Tal Também Depois, né? Aí eu sou assim, mano Só misturando é tudo Olha a hora, rapaziada Olha a hora Mano, essa pomorinha tá boa Vamos, mano? Tá doido Tá top, velho Mano, já tô comendo aqui o milho Tá ligado? Mano, passa aquela manteiguinha Aqui em cima, ó Agora só fecha com ele quente, tá ligado? Ó Aquela manteiguinha Meu amigo Se não colocar com ele quente Fica que não sei, mano É, tem que colocar com ele quente Porque aí a manteiga Ela Ela derrete, tá ligado? Aí, mano Fica fula aí em cima Fica desse jeito aqui Eu coloco bastante mesmo Exagerado Olha aí, rapaziada Tamo aqui trabalhando agora Aqui é um adesivo que a gente faz, né? Galera aí que tem comércio Que tem equipe e tal Pede muito, né? Então aqui, ó Equipe grau total Então já vai e segue o mano lá Beleza, mano? Ele pediu esses adesivos aqui Preto E também tem uns brancos, né? Que a gente tá fazendo aí pra eles Né? Aqui a gente faz esses adesivos aqui também, ó Ó Quebrada Aí Campo limpo Top demais, mano Desibuzinho show aí, ó Osas cortes Rá, rá, rá Tem umas frases loucas aqui também, ó Aí, ó O moleque O mesmo O que? O moleque É o mesmo Só mudou O banqueiro Olha aí Tá entrou É louco, é louco Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza de hoje E se gostou Comenta, beleza? Deixa aí seu comentário Deixa o like Se esquece não Que o like fortalece bastante aqui o canal Pra o YouTube tá divulgando mais e mais o canal da gente Beleza, mano? Valeu, rapaziada E até a próxima, hein? Fui!